Para falar que mesmo com a determinação do Tribunal de Justiça do Amazonas em suspender a greve anunciada, professores e outros servidores da rede estadual de educação aqui do Amazonas fizeram uma manifestação hoje pela manhã em Manaus. Entre as reivindicações estava o pagamento de um reajuste à data base da categoria. Os professores dizem que estão abertos ao diálogo com o governo, mas decidiram manter o indicativo de greve. Carro de som, palavras de ordem, cartazes e trânsito parado. Corre os companheiros! De luta! Logo no começo do ato público em Manaus, três pessoas foram presas por manusear bombinhas do tipo catolé no meio da manifestação, colocando em risco a integridade física das pessoas. Respeita o professor! Fascismo! Professores, merendeiros e outros profissionais da rede estadual de ensino reclamaram principalmente das perdas salariais, que chegam a 25%. Nós estamos pedindo 25%, mas não é só de um valor, é um acúmulo. Nós temos dois anos sem data base. Quando foi paga a data base de 19 e 20, ele não pagou o retroativo, então nós ficamos com um déficit de 11 meses, pagou um mês. Nós temos as progressões por titularidade, são mais de 1.500 que estão assinadas, mas não foram publicadas. As progressões por tempo de serviço, várias anomalias do nosso plano de cargos, que inclui a parte administrativa, merendeira, serviços gerais, secretários, que precisa ser revalidado e a questão dos nossos aposentados. Ainda segundo o Cintean, a categoria só decidiu pela paralisação por falta de diálogo com o governo do Amazonas. Desde novembro do ano passado já havia um comitê financeiro, comitê fiscal, desculpa, que já estava avaliando as propostas de reajuste de todas as categorias. Então, se já havia um comitê desde novembro, por que de repente parou? Aí depois disso foi tentado remarcar duas vezes e as duas últimas vezes foram canceladas e não houve mais nenhuma resposta perante o governo, mas pela própria Seduc. A área externa da Assembleia ficou lotada. A manifestação teve reflexos até do lado de dentro da Casa Legislativa. A sessão desta terça-feira foi aberta por volta de nove horas da manhã pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, e logo foi suspensa por tempo indeterminado. A reunião foi fechada e contou com a presença de 15 deputados estaduais. O presidente da Comissão de Educação da Aleã informou que o parlamento vai articular, junto ao governo, uma solução para o impasse. A gente fica muito preocupado com a questão da ausência de professores na escola, ausência de merendeiros. Isso não é bom, as aulas pararem, e a gente tem esse entendimento. Mas o presidente da Universidade assumiu essa responsabilidade, junto com a Comissão de Educação destacada, de que a gente otimizar esse contato com o governo e tentar definir de forma prática a questão do movimento dos professores. Uma nova reunião deve ocorrer nesta quinta, ainda sem local definido. O Cintean vai aguardar a contraproposta do governo do Amazonas para decidir se a greve continua. Em viagem oficial à capital federal, Wilson Lima disse que, mesmo com dificuldade orçamentária, o governo está aberto a encontrar um caminho que atenda, pelo menos, parte das reivindicações dos profissionais de educação. Eu entendo o pleito dos professores e é um pleito muito justo. Eu estou estudando com a minha equipe e tentar entender qual é o caminho, que caminho é que a gente pode chegar e qual o percentual que a gente pode chegar de reajuste de data base para essa categoria. E na ilha Tupinabarana, os professores também aderiram à greve. Eles fizeram uma manifestação em ruas e praças no centro da cidade. Em Parintins, a manifestação iniciou na Praça da Liberdade, localizada no centro da cidade. De lá, com faixas e cartazes, os profissionais de educação, mesmo debaixo de chuva, seguiram encaminhada por cerca de um quilômetro até a Praça da Catedral do Carmo, onde aconteceu o encerramento do ato público. A categoria reivindica reajuste salarial de 25%. O lugar do profissional de educação não é na rua, não é debaixo de chuva, não é debaixo de sol. Se a gente está hoje nessa situação, foi porque o governador nos levou a isso. Se ele respeitasse, pagasse a lei, cumprisse a lei, pagasse a data base, nós certamente não estaríamos aqui. De acordo com este professor, um dos líderes do movimento em Parintins, a classe espera um diálogo com o governador do estado para resolver o impasse. Na verdade, já existe essa verba, então nós queremos diálogo. O governador sente com a nossa categoria e dialogue, decida, negocie. É isso que nós estamos pedindo para o governador Wilson Lima. Nesta quarta-feira, devido à greve dos professores, nenhuma das 18 escolas da rede estadual de Parintins teve atividade letiva. E ainda não há previsão de normalização das aulas. Luta só veio na rua, é a rua!